Na loja 3, na Paulista, é a mais nova loja da Boni Colchões, gente. Aqui você encontra todos os colchões, os famosos, sim. Você sabe que são produtos de qualidade, colchões super confortáveis, tem de todos os tamanhos, tem também, se você precisar de acessórios, também como travesseiros, travesseiros de vários tamanhos, você encontra tudo, e essa loja tá linda. Então eu faço um convite a você pra vir conhecer essa loja na Paulista, conhecer os produtos, e sem falar, gente, que tem preços e condições especiais, que você só encontra aqui na Boni Colchões. E a mais nova loja do grupo, que é a Avenida Madre Maria Teodoro, 356, aqui na Paulista. Então, se você gosta de dormir bem, que se você procura produto de qualidade, condições e preços especiais, é só vir pra Boni Colchões.